Bandeirada, apresentação Rodrigo Vilela Salve a todos os nossos queridos ouvintes, sejam bem-vindos, muito boa noite Eu sou Rodrigo Vilela, está começando o episódio 356 do Bandeirada O programa esportivo mais premiado das web rádios do Brasil Bandeirada É claro que é sempre muito legal quando você participa com a gente Então deixem seus comentários, você que está assistindo pelo Twitch Compartilhem o nosso link, dá essa força para a gente, compartilhem Peçam para o pessoal entrar aqui e deixar um comentário para a gente Hashtag Programa Bandeirada Nossas redes sociais você conhece além do Twitch, claro Facebook.com.br, barra Bandeirada Twitter, arroba PGM Bandeirada Instagram, arroba Programa Bandeirada No Youtube, youtube.com.br, barra Bandeirada Temos o nosso feed, para você que prefere Então, is.gd, barra RSS Bandeirada Spotify, Deezer, Apple Music e Google Podcasts Você pode ouvir nosso programa também Só procurar como Programa Bandeirada Para você da Rádio Show do Esporte, para você da Rádio Esportes Net Nosso muito obrigado sempre pela audiência, é claro Deixem seus comentários Usando a hashtag Já ia me esquecer do texto E ouça um programa Terça na Rádio Show do Esporte, às 8 da noite Quarta-feira, às 6 da tarde, na Rádio Esportes Net Pelo aplicativo Rádios Net Que funciona para Android e iPhone Ou pelo site oficial de cada web emissora Tá certo, pessoal Começando o fim de semana Não tivemos tanta prova, assim Importante Quer dizer, todas as provas são importantes, né Mas é claro que a gente sempre dá destaque para uma ou para outra Mas os destaques são os mais positivos possíveis Não é verdade? Eric Von Draxler Boa noite para você, destaque inicial Boa noite, Rodrigo Boa noite a todos vocês que acompanham O melhor programa esportivo da JV Rádios Do Brasil Você vê que hoje estou Para quem está vendo aqui no vídeo do Twitter Estou fazendo uma Desenterrando um acessório muito clássico aqui Muito clássico Para quem não está vendo a Twitch Se ferrou Destaque inicial É... Eu esqueci o que eu falo de destaque inicial Eu dormi de manhã Acordei tarde, vi o finalzinho E... Nada acontece feijoada É... É bem por aí É... Eu sei o que vocês fizeram em todas as corridas espanholas Nos verões passados Primaveras, outonos E aquela chatice toda Carlos Martins, boa noite para você Destaque inicial Boa noite, Rodrigo Boa noite, Eric Boa noite a todos que nos ouvem Doze corridas Dez vencedores diferentes na nação Teve gente que já carimbou Mais do que verdadeiramente A classificação Michael McDowell curtiu isso Sim Nós vamos falar bastante Pessoal, estou de regata Está muito calor Quem a gente quer achar ruim com isso O problema de vocês Eu estou com... Minha camisa aqui Eu estou com meio... 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 Memes aqui Toda velha pra caramba Pessoal que está vendo o vídeo pelo Twitch Está vendo que a gente está A vontade Estamos a mais a vontade Porque eu estou até que me tirando ligado aqui Que é para não ter problema O microfone aqui Momento de Janaia A Janaia que fica falando Rodando o microfone Rodando É a repórter bem brinde Vamos lá então Vamos começar o nosso programa de hoje Porque... O microfone aqui é só decoração Para quem está vendo Está desligado A gente está gravando O meu modo que está É aqui do headset Mas vamos começar o programa Porque a gente Primeiro Antes de qualquer coisa A gente vai fazer uma pequena Introdução Assim que tocar a vinheta Da Fórmula 1 Fórmula 1 Então amiga minha A Natália Real Que além de locutora Além de apresentadora Ela também é cantora E em todos os shows dela Ela sempre começa com músicas mais calmas Para terminar naquela agitação total A gente pode dizer que o nosso programa hoje É uma homenagem aos shows dela Porque a única onomatopeia Que o GP da Espanha Traz para a gente É essa aqui Vitória de Lewis Hamilton Mas como sempre acontece em Barcelona Uma corrida Chata Olha aí Nada acontece feijoada Chata A única coisa boa É que recuperaram A curva Depois da Da reta quase oposta Lá Que voltou a ser A curva original Aberta Sem aqueles dois Pinguarinhos Não exatamente Já está nas curvas É Mas já ajuda Já é alguma coisa Agora só falta tirar Aquela chiquene Vichosa ali na Só falta tirar a chiquene Deus nos ouçam Pelo amor de Deus Porque Olha O que poderia ser Uma prova legal Teve Max Verstappen Passando logo Na primeira curva Passando o Hamilton Jogando o carro Não quis nem saber Tipo Virou para o Heptacampeão Você freia Ou a gente bate O Hamilton conseguiu Controlar o carro Ficou em segundo Um tempão E aí a disputa Na estratégia A Red Bull fazendo Pitstop primeiro A Mercedes demorou Para fazer E todo mundo pensou Putz Ferrou para o Para o Hamilton A Mercedes Deu o contra-golpe Na segunda parada A Red Bull foi É uma opinião minha Pessoal Eu acho que a Red Bull Foi arrogante Em achar que o Hamilton Não chegaria Chegou Passou Sumiu 98ª vitória De Lewis Hamilton Carlos Martins No fim de semana Onde ele completou 100 Polipositions Mas tem quem vai dizer Que é só o carro Não E não tem isso não E sabe o que mais? Nessa última semana A Red Bull Comprando Vários e vários Engenheiros da Mercedes Se não me engano Foi 5 ou 6 Que vieram Da Mercedes Para a Red Bull Pegou o chefão Pegou o chefão Levou mais 5 São 6 já no total Carlos É isso mesmo É quase como Parafraseando Em outro esporte Como se tirasse O Ângelo Dandy Do Mohamed Ali E o Ali ainda batendo Desempenho do Hamilton Apesar da Coelho Ter sido maçante Quase sonolenta Tão qual O Pandeirado 83 Mas assim O final O contra-golpe Que o Hamilton Deu Foi avassalador Do tipo Como pra quem Vocês quiserem Mas a pecinha Entre o volante O banco Quem resolve Sou eu Uma coisa Que eu gostei Do Hamilton No fim da corrida Ele sabe ganhar Ele aprendeu A saber ganhar Isso se chama Maturidade Sou bom O resto Não Soube ganhar Agora uma coisa Carlos e Eric É Ou é Para dar ibope Ou a Fórmula 1 Está repleta De gente retardada Porque toda hora Eles caem Nos blefes Da Mercedes Ai meu pneu Está ruim Ai eu estou sentindo Vibração Ai tem um passarinho No bico Gente Todo mundo sabe Rodrigo Eu botei Eu botei no chat Aqui do Discord Aqui E Ninguém reparou Esse negócio aqui Ficou voando aqui Já vou contar Aqui Tem uma Uma Essas teorias De conspiração aqui Mas que faz sentido Infelizmente Que diz o seguinte Sabe por que a Mercedes Sempre anda lá Que traz na pré-campurada Porque o motor deles Está tão à frente Dos outros Que se colocasse Potência máxima Logo de cara O pessoal ia perceber Que ninguém vai ganhar Que ninguém vai poder vencer O campeonato Não ia ter no nosso sentido Então o que ela faz Ela espera as equipes Que mais caral que tem E aí ela ajusta o carro Para andar na mesma faixa Da equipe Que apresentou Os melhores resultados Ou seja O Max Não vai ser campeão E não é por causa Do Hamilton Podia ser o Russell Que o Max O Max Não ganharia É a Fórmula 1 Desde 2014 Bom Mas do Bottas Ele ganha Não O único Que conseguiu isso Foi o Rosberg Em 16 E ainda Correndo dentro De casa Porque ele peitou O Hamilton E falou Agora as coisas São do meu jeito E toda vez Que o Hamilton Jogava o carro Em cima O Rosberg Ele jogava junto Então vamos nós dois embora Igual aconteceu na Espanha Naquele ano Aliás Só deu o Hamilton Só deu o Hamilton Porque o companheiro de equipe É uma música morta Aliás Falando de Música morta Não De desempenho Estava falando Do Russell A Mercedes Desmentiu Que Vai trocar piloto No meio do ano O Mercedes O Mercedes Falou que não existe A menor Possibilidade De isso acontecer Toto Wolff Se mostrou Bastante incomodado Com essa possibilidade Só logo antes Do EP da Espanha Deu entrevista Dizendo O Bottas Fica Até o fim do ano Ainda mais A categoria Antes do fim da temporada O cara do 9 Porque vem ponto Atrás de ponto Na carteira Ah não Esse aí esquece Eu tava achando Você tava falando Do Hamilton Porque Os buchichos Sobre a retirada Do Hamilton Da categoria Vão aumentando Eu tenho comigo Que até Ele conteste Que ele fez Na semana passada Com o carro Diário 18 Duvido que ele saia Ele saiu Ao final de 2022 Não sei Com ele a campeonato Não sei Não sei O que? Mazepin Fechou Não 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 Estamos falando Do Hamilton Sai da Fórmula 1 Ah o Hamilton Ah tá Não Mazepin É um completo Vestame Em primeiro A gente falou Do Mazepin É Referente Até o fim do ano Periga Ele sair Por causa dos pontos Que ele anda acumulando Na carteira Já tem dois pontos Piloto É Tem mais pontos E o Hamilton Com o teste Que ele fez Na última semana Com o carro Diário 18 Com o pneu já De 2022 Ele só sai Minha opinião Não tem rumor Nem nada Opinião minha Ele só sai Ao final de 2022 Com o N A campeonato No bolso E dizendo Tchau Valeu Falou Com 112 Vitórias Nossa Acravou até as vitórias Se eu bobear 112 Ele junta esse ano É Não pra tanto Mas ele termina Com 112 Pra cima Aliás Esse pódio Hamilton Verstappen Botas Não necessariamente Nessa ordem É o pódio Que mais se repetiu Na história Da Fórmula 1 16 vezes Já tem até memes Aquela cena Do Harry Potter Porque sempre Que acontece Alguma sessão São sempre Que vocês Três Os dois Melhores O melhor piloto O único Que desafia E o outro Que tem o melhor Carro Ou seja Aliás Tem Mas a corrida Teve A corrida Mostrou Eric Carlos Três pilotos Que estão começando A melhorar Muito Não os que já estavam Andando bem Mas os que Começam a Melhorar Diga quais são Os nomes É Opinião Opinião Geral Opinião Geral Do pessoal Leclerc Charles Leclerc Pessoal Eu digo assim O pessoal Digo Tanto os Twiteiros Quanto os Os Profissionais De esporte Motor Que estão Que Que São Unônimes Em dizer Que o Leclerc Tá levando Esse carro Nas costas Mas a Ferrari Evolui Isso é um fato Ferrari tá evoluindo Sim Segundo piloto Essa foi mais Dos twiteiros Daniel Ricciardo Também Começa A pegar a mão Dessa McLaren Vai ser uma boa Disputa com Norris Terceiro Assim Referente ao Ricciardo A gente Já havia dito Desde o começo Do ano Os dois juntos Vão dar o que falar Eu espero Que não termine Igual Hamilton Rosberg Espero Espero Mesmo Espero Mesmo Porque Hamilton Rosberg Foi o maior Exemplo De amizade Que virou Inimizade Completa Eles querem Ver o outro Bem Bem longe Terceiro Não em relação Ao companheiro De equipe Porque já era Previsto Que isso Ia acontecer E o próprio Companheiro De equipe Dele Já disse Que tava Na equipe Pra Melhorar A equipe Pra fazer A equipe Voltar A ser Vencedora Não necessariamente Com ele Mas Esteban Ocon Tá andando Muito Sim Visto A evolução Hustle Hustle Na equipe Na mercedes Sim Eu prefiro Esperar Acho que Não vai ser Eu ainda acho Que vai acabar Você não sabe O Hustle E o Bottas O Bottas Sendo O cigano Bottas e Hustle Peraí Peraí Você acha Bottas e Hustle É Se o Hamilton Resolver Se o Hamilton Resolver Que se encheu E ir pra Nascar Como ele quer Correr Daytona 500 Que ele já Falou trolho Centas vezes Cara O Hamilton Não tem mais O que provar Na Fórmula 1 Ele já Venceu Praticamente Tudo O cara Vai tirar 100 vitórias Esse ano O cara Provavelmente Vai ser Campeão A menos Que aconteça Um A menos Que aconteça Um negócio Já nessa altura Do campeonato Olha só a classificação Hamilton 94 pontos Verstappen 80 Bottas 47 Com a Red Bull Errando Do jeito que erra Porque o problema Não é só o errar É o tipo de erro Um erro desse Carlos e Eric Jamais poderia acontecer E a Red Bull Tinha que aprender Com a Ferrari Dos anos 2000 Fazia o feijão Com arroz E deixava o piloto Resolver na pista Não ficava inventando Não Porque tem que parar Tal volta Não Fazia o dele Esquece os outros O nosso vai ser esse aqui Você só tem que sentar A bota Fato Agora uma coisa Um que Começou A ficar nervoso Por falta de resultado Senhor Tsunoda Um completo mal educado Aliás Contrariando O que a gente costuma dizer Ser japonês Não É O povo japonês É simpático Gente boa Cara Depois disso Eu vou tomar até Vou tomar até Minha floral Para me acalmar Vamos falando aí Vai Não é Não é assim Não é assim não Yuki Deu dó O que aconteceu No começo da prova O motor Apagando Mas Não é assim não Yuki Esse ano Não se cobre Porque Você já mostrou Você é um bom piloto No ano passado Onde a Red Bull Jogou na parede E falou Ou é P3 Ou é Super Fórmula Se quiser E você conseguiu Cara Sabe o que eu acho Que é o problema Para o Tsunoda Mesmo ele sendo um piloto Red Bull As esperanças nipônicas Estavam no Marino Sato Que no comparativo Com os dois Na Euro Fórmula Open O Sato conseguiu O dobro de pontos dele O Sato ganhou o campeonato Com 3 provas Entre CDs O problema do Sato É que ele não tem dinheiro Aí ele foi parar Na Trident E foi mal pra caramba Enquanto isso O Tsunoda conseguiu A vaguinha na Carlin E conseguiu o P3 Foi pra Fórmula 1 E acho que a pressão Em cima dele Não sei se ele está Conseguindo administrar Diz ele que Isso no sábado Depois da má educação Com a equipe Ele Deu uma entrevista Depois Dizendo que Não, realmente exagerei Peço desculpa pra equipe Vou procurar um psicólogo Pra pôr a cabeça no lugar Precisa mesmo, né? Tá precisando, amiguinho É complicado Próxima prova Mônaco 23 de maio Vai ser aquela Pasmaceira de sempre Que a gente está acostumado Vai ser um Big One E falando E falando em Luiz Hamilton Mais um recorde Que ele alcança, né? Que ele iguala 5 vitórias Na mesma pista Seguidas Sim 17, 18, 19, 20, 21 Exato Exato Barcelona também Por aí Barcelona faz bem Pro Hamilton Tivemos Fórmula 3 também A abertura da temporada 2021 O Brasil Estava representado Pelo Caio Collet De última hora Recebeu o Enzo Fittipaldi Primeira corrida A prova terminou Em safety car E a vitória Ficou com Aliás, nós tivemos Três vencedores inéditos E três vencedores De três pilotos Agora eu só não sei Se os três Estavam estreando Na categoria Eu sei que são Três vencedores inéditos O Hauger Estava Que foi o vencedor Da prova É Não Eu sei que o Hauger E o Caldwell Sim São estreantes Mas o Esmoliar Eu não lembro Que foi quem ganhou A primeira corrida O Esmoliar também Rodrigo O Esmoliar Estava estreante Na categoria Também Então Fórmula 3 Começa já Primeiro fim de semana Onde três estreantes Vencem Primeira prova Alexandre Esmoliar Venceu Com Clemão Novalac Em segundo Caio Collet Conseguindo um pódio Enzo Fittpode Terminou em décimo segundo Na segunda corrida Pô, seu Enzo Mas tudo bem Foi disputa de corrida Mas era um bagulho evitável Ele tava com mais carro Ele não precisava ter forçado Em cima do Do David Schumacher Os dois estavam brigando Pela primeira posição Se tocaram O David foi pra área de escape E o Enzo Foi se arrastando Até parar por completo Depois Aí depois na sequência Tivemos a disputa Do Matteo Nenini Com o Dennis Hogger Na penúltima volta Os dois bateram também Aí a vitória Caiu no colo De Oli Cardwell Com o Vitor Martin Em segundo E o Frederic Vest Em terceiro Caio Collet Foi o quinto O Enzo Não completou a prova E o Enzo Não completou O Enzo Ficou muito pra trás Também na terceira prova Como o Carlos já Disse A vitória foi do Dennis Hogger Primeiro norueguês a ganhar Numa categoria mundial De monopostos Jack Durham Jack Durham foi o segundo Matheus Nenini Foi o terceiro Caio Collet O oitavo O Enzo Fittipol De décimo Nono Classificação do campeonato O Hauger Já assume a liderança Com trinta e quatro pontos Oli Caldwell Trinta e dois Clemão Fórmula 3 Não correm Juntos Última informação Sobre a Fórmula 3 Muito provável Esse campeonato Não vai ter oito corridas Talvez Só tenham Sete Ainda Já foi confirmado Sete rodadas Tribas Foi né Não vai ter a oitava No México Estava previsto Uma coisa Ó Se terminar rapidinho Referente a Fórmula 3 Olha os sobrenomes Que você disse Nanini Schumacher Fittipaldi Duham A molecadinha Caindo pra dentro Com apoio dos É só o nominho pesado E no caso Pra quem A duvidar Não É o filho do Do Ralf Tá Não é O Micah Não teve mais filho não Menino não Só tem o Mickey mesmo Exato O David É filho do Ralf Mais alguma coisa Sobre a rodada Da Fórmula 1 E da Fórmula 3 Foi o que você mesmo disse O Enzo Dando uma falhada Na prova 2 Da mais que largou Na pole Colé Colhendo bons resultados Na base da consistência Isso pode render bons frutos Lá na final do campeonato Ah não Colé Entra como favorito Como um dos favoritos Ao título Né E ele tá sabendo Lidar com a pressão Porque ele fez Três boas provas Né O Carlos Tranquilo Na dele O Enzo Também Não dá pra cobrar Muito dele Porque os outros Dois pilotos Da equipe Não andaram Também Mais ou menos Sabe o que eu ia comentar Do Enzo Carlos Cara o fato dele ter Largado a Pro 2000 Pra ir Porque ai o meu sonho A Fórmula 1 Acho que ele se colocou Uma pressão absurda Em cima Sim Ele poderia ter Uma vida Mais tranquila Se ele continuasse Nos Estados Unidos Vamos ver Vamos ver Vamos ver Como é que vai Como ele vai lidar Com isso Já mostrou Pelo menos Que o carro Anda bem Vou fazer o seguinte Vou ler os comentários Do pessoal agora Que ainda estamos Com um tempinho E vamos mandar abraço Então pro pessoal Deixa eu primeiro Mandar abraço Pra todas as mães Tanto as que são mães Quanto as que tem mães É Quer dizer As que tem mãe não Na verdade Todas as mães Dos nossos ouvintes Dizem que são Mas porque Eu queria dizer As que tem mães Que nem estão por aqui Exato Tem as que estão E as que já Se foram pro outro plano Exatamente A todas elas Um feliz dia Foi ontem Mas dia das mães É todo dia Claro É Nessa semana Ontem foi o aniversário Do Alexander Grunwald Um dos Um dos Brilhantes jornalistas De esporte ao motor Que a gente tem Aqui no país Hoje Segunda-feira É aniversário Do Gustavo Tomazelli Então pros dois Um grande Parabéns Muitas felicidades E tudo de bom Rafael Lopes Tiago Alves E Fred Sabino O que esses três Têm em comum Eles são Obrigados a aguentar Haters Chatos Para caralho Nas redes sociais Não Pior que eu já tinha O pior que eu já conheci Um cara Que era a hater Do Rafael Lopes Olhava assim Eu só olhava Cara Aos três Aos três A benção Que olha De aguentar Essas pragas É um saco É Um abraço Agora sim Um abraço Para o Carlos Sonseca E todo mundo Do Samba Rio Fábio Marcondes Todo mundo Do Resenha Todos do Super Live Todos dos grupos Do Facebook Que a gente divulga Nosso trabalho São muitos grupos Felizmente Os grupos que permitem Nossa divulgação Então a todos Um grande abraço Eu vou agora Falar pra vocês Mandar os abraços Pra vocês Que eu tenho mensagens Pra mandar As frases Que eu separei Pra falar E Uma mais divertida Que a outra Vou começar contigo Carlos Seus abraços Bom Não tem como Não começar A mandar abraço Abraço Pra todas as mães Também Assim como você Mesmo disse Eu tenho que mandar Um abraço Também Pra um Primo Lá de Macatuba Que tem um canal De pescaria Tem muita gente Que curte pescaria Não é Igual vocês O Rodrigo Que mora Na beira da praia O Eric Também Que pescar peixe É coisa rara Que pro interior Eu não moro Na beira da praia Não Quer dizer Que a gente Mora em cidade Litorânea Entendeu Mas nem que a gente Quisesse Não podia Pescar De jeito nenhum Então Quem Quem puder Fazer aquela força Tem um canal Chamado Paquitão Fishing Com um K Canal de um parente Meu lá de Macatuba Quem quiser Se inscreve Dá aquele joinha Também E a todos Que nos ouvem Por 356 vezes Como sempre falo A cada programa E cada vez mais Aquele forte abraço E muito Obrigado É isso aí Pessoal Tô com um pouco De sono Mesmo A corrida Foi chata E eu voltei De viagem Hoje Eric Ah vamos lá A gente começa Claro Com a Com a Com a Bruxinha Da torre Agora Nunca A gente não A gente não consegue Decidir Sobre o nome O nome Local Que a torre A torre A torre Da bruxa É a casa De peixes É Enfim Né Ela Tem que ter Né O salvo Que eu sempre deixo Pra minha amiga Luminosa De regaria Que faz Que faz Aqueles Pokémon Que eu fico Fazendo Eles aqui Pra variar Né O Pokémon Que eu fico Mostrando Nas lives De tudo Né A lojinha Dela A Shinx História Que aliás Bárbara Franzin Também Se quiser Você colocar Uns Pokémon Na tua estante Aí Você pede Pra ela O negócio É bacaninho O trabalho Que ela faz É tudo caprichoso Por isso Você pede Com certeza Bem caprichoso Deixa eu ler Algumas mensagens Aqui Pessoal Preparem-se Pra rir Porque tem Uma que é Engraçada Começando Com o Rodrigo Meira Brother Rodrigo Meira Conhecedor De esporte Motor E eu concordo 100% Com ele Tá o DRSE T Long G O pior sistema Implementado No esporte a motor Em anos Repetirei o quanto For necessário Enquanto estiver Vico O bandeirada Faz eco Xará Corta o Essas Particularmente Ele tava conversando Depois em off Comigo E falou Que ele é contra Qualquer Invenção Artificial Pra se ultrapassar Mas Que ele Prefere Muito mais O O Push to pass Da Indy Do que Da Fórmula 1 Porque ali O piloto Pode usar Em qualquer Canto Da pista E ele Tem que Administrar Ou O modo Ataque É meio Chato Por ser Obrigatório Na Fórmula E Vou fregar Na Fórmula A Tati Girardi A tática Da Red Bull Funcionaria Se quem O perseguisse Quem perseguisse O Max Fosse o Bunda Mole Tem que ser Muito arrogante Pra não responder Rápido Quando é o Lewis Concordo Plenamente Pra mim A Red Bull Foi arrogante De chegar O Hamilton Não vai chegar Como eu falei Chegou Passou Sumiu Sibeli Bastos Do Avechados Podcast Curtam lá Pessoal Avechados Podcast Muito bom Vão chamar O Lewis E Dick Vigarista Claro que não Pra ele Vai valer Joguinho De equipe E quem Falar o contrário É Reiter Concordo Também Se é Na Ferrari Que o Rubinho Tem que abrir Pro Schumacher Continuar Seguindo Pra chegar No Hackney No Kuta Ou em qualquer Outro Por exemplo O mundo Caia Né Mas tudo bem Camila Barros Ou então Quando o pessoal Fica fazendo Aquela Nego Crucificando Schumacher Porque ele Não deixava O Rubinho Passar Mas quando Era o Adalto Fazendo isso Com o Berger E inventando Warwick Na Lotus Ah o Adalto É Nerto É por aí mesmo Camila Barros O Foguete Chinês O primeiro estádio Lá do Foguete Chinês Está descontrolado Aliás Foguete Descontrolado Porque a mídia Está dizendo Que é Porque é o chinês O do Elon Musk Aquele bobalhão Ninguém anunciou Quando caiu Numa fazenda Em Washington Mas tudo bem Aí depois a imprensa Reclama Por que tem Tanta gente Demonizando Né Olha pra vocês Primeiro estádio Primeiro estádio Do Foguete Descontrolado Estava dando Volta elíptica Completa Na terra A cada 88 minutos A gente já sabe Que o Foguete Usa o motor Mercedes Nossa Sensacional Boa Hongru Eu gosto Dos comentários Eu discordo Muito a coisa Que ele escreve Mas eu gosto Dos comentários Ele fala O que Pensa E ele tem Ele tem Ligação Nos seus Nos seus Argumentos Ele tem O que eu gostaria De andar com ele No recreio A Fórmula 1 Podia parar Com o marketing E partir pra ação Promover eventos No sentido De arrecadar dinheiro Pra entidades Que combatem preconceitos Não correrem Em locais Que promovensem Qualquer tipo De violência E políticas Preconceituosas Né, pessoal Indo pra Arábia Saudita É, Arábia Saudita Em Mirados Árabes Barém Brasil Mas no Brasil Cara, mas se for pensar Assim também Você não vai correr Nos Estados Unidos Você não corre No México Nunca mais vai pisar Na Hungria Turquia Olha a lista Aliás, Turquia Os casos Os casos Aumentaram na Turquia É provável Que não tenha Corrida lá No Burgring Tomara Pisa de gente Oi? É trocada por causa do bajão Não, mas mesmo assim Provavelmente não tem Os casos aumentaram muito O que é esperado Claro O ignóbio Que comanda O país vermelho e branco É óbvio Que isso ia acontecer Tomara que vá Com um país de gente Tipo a Alemanha Pisa de gente No Burgring Ah, não é a completa Mas mesmo assim É pista de gente Mais algum abraço Que vocês queiram mandar Pô Vamos encerrar o primeiro bloco O bacana É que acho que Depois de um bom tempo Eu não consigo fazer piadinha Com o número do programa Porque não existe A linha 356 Na Rio de Janeiro Pois é Vou criar um Então Isso aí pessoal Vamos lá Vamos pro Nosso primeiro intervalo Daqui a pouquinho A gente está de volta A gente está de volta